no caso do Ed Bravo você tinha alguma informação ele era aluno dos Machado você tinha alguma informação que ele tinha um triângulo sinistro que ele tinha um jogo de borracha aquele Rambler Guard lá dele que ele tinha um jogo complicado ou você chegou ali não esperava aquele triângulo te pegou de surpresa totalmente ou você já esperava e vacilou mesmo tem duas coisas, exatamente eu não pelo esperado já sabia, já conhecia um pouquinho já tinha visto as fitas dele para não chegar despreparado totalmente mas ali aconteceram duas coisas no dia que eu lutei com ele não é desculpa não vamos voltar no tempo mas no dia que eu lutei com ele eu tinha um meu treinador que era para estar comigo no dia e por alguma razão ele não voou ele falou eu vou no dia seguinte que é no dia da luta e nesse dia choveu muito e ele é o cara que estava me vendo treinar ele quando eu olhava para ele ele sabia o que eu estava pedindo para ele e ele não conseguiu chegar porque choveu muito e ele chegou lá depois da luta eu pedi para outra pessoa ficar no meu córner e a pessoa que ficou no meu córner não estava prestando atenção na luta eu a primeira vez eu olhei para o meu córner quando eu olho ele já sabe o que eu quero eu olhei para pedir o tempo o cara estava olhando para outra luta no outro ringue eu voltei para cá peguei mais uns 30 segundos voltei e olhei de novo o cara estava olhando para o outro lado completamente perdido quando eu voltei na terceira vez eu olhei quando eu voltei eu estava no triângulo eu comecei a me preocupar em saber o tempo e me perturbou eu querer saber uma coisa do lado de fora saber o tempo e o cara não me dava o tempo não estou botando a culpa nele a culpa foi minha mas você vê como é que as coisas mudam a direção em questão de centésimos de segundo a minha preocupação com o tempo me fez eu errar no que eu estava fazendo eu estava com o jogo todo certinho eu estava ali eu estava com a vantagem eu estava administrando na meia guarda indo e voltando eu estava tranquilo eu ia ganhar aquela luta porque não tinha ainda aquele overtime eu estava na vantagem e quando voltou eu caí em um triângulo e aí eu falei aí depois eu voltando no tempo eu falei campo servia como são as coisas o meu cara que estava comigo durante dois meses não conseguiu chegar no dia porque ele falou não eu vou no dia seguinte não vou ficar aqui com a família não sei o que e ele não veio e aí no dia ele não conseguiu chegar por causa do voo eu botei um cara diferente no córner eu me preocupei com o tempo que não chegou pra mim na primeira vez quando eu olho a primeira vez que a gente tem falado ele já me conhece ele já sabe que eu estou pedindo não preciso nem falar então isso me chateou de alguma forma e acabou me desencontrando na luta então isso tinha que acontecer fora isso é o sapato alto porque você estava de sapato alto também eu estava de sapato alto estava me achando que era então tudo juntou numa coisa só ficou um pacote só meu amarrou e falou vai é a tua vez agora ele fizeram essa revanche quanto tempo depois você já estava você não estava mais no teu ápice quando você lutou a revanche com ele você fez uma revanche com ele seis anos eu fiz com ele faz seis anos faz seis anos já nós estamos em 20 foi em dormi não dormi foi mais nós estamos no fim de 2014 que eu fiquei com ele seis anos isso mesmo seis anos exatamente isso aí foi uma proposta vamos fazer vamos fazer e se falou assim em tempo mais longo também fizemos 20 minutos e aí sim foi diferente foi uma luta lá e cá entendeu é aquele negócio quando me procuraram para fazer essa luta isso é uma outra coisa que as pessoas vezes vão ele quase te pegou quase mas não pegou entendeu o que acontece é o seguinte a gente era uma luta de 20 minutos quando começou a luta e a gente foi para a posição ele já caiu naquela posição agarrou na minha perna e eu abracei a cabeça dele a gente ficou sete minutos e quarenta e cinco na mesma posição e eu falei porra bicho tu vai ficar agarrado na minha perna eu falei para ele na cadeira elétrica que ele chama é na minha guarda aí ele falou eu não saio daqui por nada eu ganhei o meu campeonato aqui falou para mim assim com sete minutos eu falei ainda faltam 12 minutos ele falou eu não saio daqui ou seja se eu ficasse parado ali não ia ter luta a gente não ia ver um espetáculo o que criou o espetáculo foi exatamente eu ter dado uma movimentação eu não fui lá para ganhar por vantagem e nem fui para perder por vantagem porque não tem vantagem a luta foi era só finalização eu falei então para que eu vou ficar aqui aí eu comecei a me movimentar eu realmente eu me expus eu caí em umas posições que para ele eram posições muito boas não fez efeito comigo me envergou meu joelho para o lado aquela elétrica que ele fala aquilo ali para mim não me afetou eu fiquei tranquilo nem me incomodou eu defendi eu marquei ele e tanto é que na última posição quando terminou ele estava agarrado na posição eu falei cara tu vai ficar agarrado na posição eu falei para mim eu acabo aqui engraçado ele queria aquele empate para ele estava bom foi uma outra vitória para ele o Ed Breuer é um cara muito duro ele é um cara muito perigoso quando ele consegue chegar nas posições e foi exatamente o que aconteceu foi um jogo franco a luta foi para lá e para cá foi movimentado para você ter ideia eu tenho um amigo que mora aqui nos Estados Unidos que ele falou olha a minha mulher nunca viu luta de jiu-jitsu na vida nesse dia a gente comprou o evento e a gente estava assistindo em casa no sofá meu irmão eu no final eu estava vendo a minha mulher pulando no sofá e gritando de um jeito que eu nunca tinha visto na minha vida você vê a vibração e a energia que a luta foi e a gente tinha nesse mesmo card campeões mundiais campeões renomados que às vezes dá vontade de dormir vendo a luta você não teve uma ação não foi uma coisa que despertou o público então eu acho que essa luta foi boa porque mostrou eu velha guarda todo mundo fala querendo buscar a luta ele com as posições doidas dele que ele faz e estavam chegando numa posição até pronto para dar um resultado não deu por mim porque eu talvez seja muito flexível mas houve uma ação e reação na luta muito boa isso é que o público quer ver é isso que quem luta gosta de ver não gosta de ver aquela luta quem é que ganhou um agarrado no outro aquele negócio não que não seja eficiente não estou criticando mas você não sabe quem ganhou o público que está do lado de cá na televisão ele quer ver uma ação quer ver o movimento quer ver a coisa andando isso é que é bonito na arte do Jiu Jitsu e o que você acha que o Ed Bravo acrescenta para o Jiu Jitsu no MMA como é que você vê o Jiu Jitsu porque o Ed Bravo me parece ele é um cara que tem muitos americanos que falam American Jiu Jitsu e tal o Ed Bravo é um cara que sempre me pareceu que reconheceu o Jiu Jitsu Gracie ele sempre disse que é aluno do Janjak é um cara que sempre defendeu a bandeira de Jiu Jitsu como é que você vê isso? eu vou te ser sincero as posições que ele faz no Vale Tudo as que ele faz para Vale Tudo para mim eu acho que não são boas o Jiu Jitsu no todo no geral no sem kimono é muito bom mas as posições que ele faz ele deixa muito rosto se fosse uma briga é pior porque a mão está entrando um cara que é flexível como eu podendo bater no outro eu não sei eu posso estar enganado mas eu não sei até que ponto essas posições mirabolantes que ele faz pode ajudar no Vale Tudo nem todo mundo tem a habilidade que ele tem vamos partir desse princípio também a elasticidade principalmente bem elaboradas não é fácil